Percebo que o tempo já não passa, você disse que não tem graça Apenas sim, foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito Parecido com borboletas e um jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando Mas ainda não sei quem, não sei dizer Aí ó, tá curtindo o vídeo? Não acabou ainda, tá vendo esse link embaixo aí? Vai direto lá, vai lá agora É isso aí, ou então vá ao G-Show e veja todas as apresentações